Oi pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu quero desejar um feliz ano novo para todos. Que o nosso ano seja muito abençoado, cheio de conquistas e vitórias para todos nós. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês como ganhar o emote Anjo da Neve. De graça, você não vai precisar gastar nada. Bom, vamos lá. Sabe aquelas bolinhas de neve que a gente encontra tanto na praça quanto no acampamento? Então, vocês vão precisar lançar elas até aparecer a mensagem que a tarefa foi concluída. E vocês automaticamente vão ganhar o emote de Anjo da Neve. Super fácil, né? Assistam ao vídeo todo para não terem dúvida nenhuma. Porque eu vou estar fazendo aqui e vocês vão acompanhando para entender como funciona. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.